Tiro meu castelo, derro um martelo, reconquistar o que eu perdi Eu sei que vão tentar me destruir, mas vão me reconstruir Voltar nós só os clientes Quando a maldade aqui passou, minha princesa fez abrigo Luz lá do céu me visitou e fez morada em mim Quando o vento se avançou, trazendo guerra sem sentido A esperança que ficou, seguindo e dando e me fez mudar Para vencer, me levantar e assim crescer Cunhos secados, olhos fechados Eu levanto a mão pro alto e grito, vem comigo e quebra um bom de pesadão Pesadão, pesadão, pesadão Se o deles é chique, nosso é pau a pique, se não mata o pique, fortalece pique O som do repitê, peço que amplifique Toca da Rocinha, chega em Moçambique A gente inicia com a Imperatriz Seara gosta, vem comigo